Fala galera! Pessoal, eu queria agradecer a Esdra Silva de Macete da Construção Essa ferramenta que eu ganhei Eu uso no dia a dia, mas a minha estava sem martelo E eu preciso muito do martelo para fazer os furos nas paredes Agradecer a Esdra e agradecer também a Bosch A parceria que ele tem com a Bosch Porque eu necessitava muito Já tinha falado com ele outras vezes Ele disse quando ele mandar para mim eu vou enviar uma para você E agora chegou minha vez, né? Agradeço a ele e agradeço ao pessoal da Bosch Por esse presente Que eu nem esperava ganhar agora Ele ligou e eu vim buscar Valeu, muito obrigado a todos